Salve rapazinhada! Quanto custa um Playstation 5? Você já comprou um PS5? Pretende comprar? Se você já comprou, quanto que você pagou e quando foi a data? Se você quiser descobrir quanto que tá custando um PS5 atualmente, você confere agora na série... Quanto custa? Faz o U! E eu queria mandar um salve pro meu amigo Joe Elias. Salve, Joe! A nossa série continua graças a você, pai, confia. Bom, e o PS5 mais barato que eu encontrei no Mercado Livre foi esse de R$2.500,00 ali. Ele já vem com dois jogos, o controle e tal. Eu não encontrei nada assim que justificasse o valor desse PS5 por ele ser o mais barato no Mercado Livre. Tem a galera fazendo perguntas e tudo mais. Mas assim, R$2.500,00... Tô calmo, né? Baratinho. Quando é barato demais, o santo até desconfia. Mas tá ali. O importante é que funciona. E tem garantia também, né? E o frete é grátis. Dá pra retirar grátis até quinta-feira. Bom, aí a gente pulou pro nosso próximo anúncio. PS5 Slim. Edição digital de 1TB. Eu intercalei aqui alguns PS5, tá? Tanto digital como com disco. Meio que tá meio bagunçado no Mercado Livre de tudo. Você vai encontrar um pouco. Mais R$3.478,00. Tá aí já um precinho aí que já tá bem próximo da média. Nosso próximo anúncio é esse de R$3.499,00. R$3.500,00, podemos dizer. Esse aqui também tá no preço da média. O preço praticado, hoje, tá na casa dos R$3.600,00 a R$3.800,00. R$3.700,00 é o preço ali mais em conta. Que você vai encontrar um preço assim mais justo nessa realidade da gravação desse vídeo, tá? Muitos lojistas vendem esse valor, tá? Mas no Mercado Livre você encontra esse valor também, tá? E é inclusive até mais barato. Esse é o PS5 da Marvel. Homem-Aranha 2. Ó, presta atenção. Homem-Aranha 2. Essa caixa aí. Essa caixa aí, tá? Essa caixa aí, né? Essa caixa aí era pra ser mais caro. Mas tudo bem. R$3.621,00, preço de Brasil que eu quero. A gente pula o próximo anúncio. Tem mais um PS5 com dois jogos, um Tera. R$3.640,00, tá ali, desembocado também na missão. E a gente pula aqui, ó. Esse PS5, eu já gosto dele. Por quê? Porque a caixa dele é uma caixa preta. Eu já me identifico mais com essa caixa. Porque eu acho ela mais bonita, né? Lembro um pouquinho mais da pegada do Mega Drive. E as caixas brancas, elas ficam amareladas. Parecendo um Super Nintendo ao longo do tempo. Mas não dá nada, fi. Então, aqui, ó. R$3.650,00. É que aqui, ó. Esse aqui vem marcando 8K na miséria da caixa, né? Tem que... É. Pois é. Jogo de 8K. Inclusive, gente. Eu deixo até um card aqui. Um vídeo que bombou meu. Que eu falei que o videogame tá saturando, tá? O vídeo tá bem polêmico. Inclusive, eu falo sobre esses 8K aqui. Que a Sony nunca entregou pra gente, tá? Qual jogo de Play 5 roda em 8K? Põe pra mim aqui no comentário. Que eu quero saber também que jogo que é esse, tá? A gente chega ali, ó. É PS5, né? Um blud digital. É digital, né? Um blud ali com dois joguinhos e tudo mais. Aí tem as variações de caixa. Tudo certinho, né? Esse aqui, gente. Ele tá saindo por R$3.810,00, tá? Novo lacrado ali, ó. O CFI 2014. O que que é CFI 2014, gente? Tá bem aqui embaixo de mim, aqui, escrito aqui, ó. CFI 2014. Isso mesmo? É o CFI 2014. Não entendi o que que significa. Se alguém puder traduzir, né? Vai ser interessante pra nós. Próximo anúncio ali, R$3.876,00. Né? Esse aqui não acompanha jogo. É só o console. Você vê que tem console que vem com dois jogos. Vem com um jogo e tal. Deixa eu ver se eu passei aqui ou não prestei atenção. Deixa eu ver se tem algum aqui de dois controles. Acho que não tem nenhum de dois controles até agora. Né? R$3.800,00. Esse aqui é o de R$3.876,00. Nosso próximo console, aqui, ó. Chegamos nos de R$4.000,00. Esse aqui, console com mídia física. Gold of War Ragnarok PS5 branco. A mídia física não vai vir com o CD. Vai vir com o jogo ali, né? Pra você baixar do Gold of War. Tudo bonitinho. Tá saindo R$4.000,00. Oportunidade, né, mano? Você acha que vale a pena? Agora que a brincadeira vai ficar boa. Por quê? Agora eu coloquei... Agora, mano. Agora vai ser os de R$4.000,00 pra cima. Antes, já se inscreve no canal. Deixa seu like. Porque isso me ajuda demais. Beleza? Fortalece o nosso trabalho aqui. Porque nós estamos na correria, pai. Então, vamos que vamos, tá? Ah, vou deixar um card aqui também. Pra vocês irem acompanhando. Lembrando que todos os cards que aparecem, também aparecem na descrição do vídeo. Beleza? Tá? Então, vamos lá. Temos aqui. Até um comercialzinho ali. Aí, nós vamos aqui pro outro lado. Aqui, ó. É... Playstation 5. Né? 1TB também, né? É 825 GB. É 1TB, tá, gente? Quando você compra um videogame de 1TB. Ele vem nessa média, 825, 840, tal. DualSense, esse aqui vem com dois controles, né? Pelo menos, né? É... Blood, controle, mais um controle... É, 2020 e tal. Esse aqui é mais caro? É. Mas o controle também tá nessa faixa aí uns 400 conto, 500 conto. Então, o 4.000 e pouco tá mais ou menos na média. Ele tá... Não tá barato. Tá vendendo um controle a mais. Aqui já tá um pouquinho mais caro, tá? Aqui é um CFI 2015B. Esse CFI tá aparecendo com constância. Se alguém souber o que que é, vai ser interessante colocar no comentário. Que mais pessoas vão ler o seu comentário. Inclusive, eu vou ler todos os comentários desse vídeo. 4.000... Deixa eu colocar aqui mais pra cá. Deixa eu jogar mais pra cá aqui, tudo certinho. Boa, aqui, ó. Agora, vamos lá. Estamos nos de 4.300. Aqui, ó. Com dois controles, 4.495. Ficou mais caro porque tem o futebol. O futebol, gente, quando ele lança, é 400 reais ou 300 reais um futebol de Play 5. Passa um ano, aí tá 30 conto e ninguém quer. Quem que quer jogar o FIFA Futebol 2022? Ninguém, né? 2023 ainda vale uma coisa, mas 2024 tá lá em cima, né? Mas vai desvalorizando. O futebol, ele só vale no lançamento. Essa é uma das realidades. O próximo aqui é um PS5 branco, né? Da caixa preta, escrito 8K, nervuda aqui, né? Eu gosto de destacar esse 8K aqui porque, mano, um dia eu ainda vou fazer live de Mega Drive em 8K. Fique, confia. E aí, tá custando 4.498 reais. Uma oportunidade nervuda, né? Acho que é muito caro. E é o seguinte, nesse vídeo não tem os Playstation 5 de 5 mil. A gente vê um anúncio desse que o cara só coloca as fotos de propaganda em PNG nesse formato pra induzir a galera a comprar. Só que a galera tá vacinada. A legenda é a legenda artificial, que é o Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V que eles põem na internet. E aqui tá saindo por nada mais 6.299 reais. 6.300 reais. Acho que não justifica esse valor, né? A não ser que o vendedor pagou imposto e consegue vender aí pra um desavisado aí no rolê. Aí ele vai dar bom mesmo. Aí a gente pula aqui uma edição especial. As edições especiais eu levo em consideração, sim, que elas são mais caras, tá? Apesar da Sony não vender elas caras, né? Mas tudo bem. O negócio, eu lembro que a versão do Homem-Aranha do PS4 custava 200 dólares na Black Friday, né? E aí você olha aqui de 200... Não, mas esse é o PS4. Mas 200 dólares pra 6 mil, meu Deus do céu, mano. Aí a matemática não fecha. O dólar hoje ele tá custando 5,60. Então tá caro hoje, né? E aqui é um Unlimited Edition, né? Tá saindo 6.600. Então tá num preço de realidade de caixa edição especial. Apesar que tá muito caro. Mas tipo, esse outro aqui não faz sentido. Ele custa 6.300. E esse aqui 6.500. Esse aqui é edição simples. Esse aqui já é especial alguma coisa, né? Mas também não justifica, tá muito alto. A gente vê mais um aqui que o cara tá vendendo a 6.300 também. E tipo, mano, é um absurdo. Um Playstation 5 6.300. Quatro anos depois do lançamento. Aí não vai vender mesmo, né? Mas por que esses lojistas fazem isso? Eu vou explicar no finalzinho do vídeo. Temos um outro aqui, um PS5 Pro. Lembrando que todos, nenhum deles tem a foto verdadeira da caixa, né? É só ilustrativo. Eu não gosto disso. Eu gosto de comprar com a caixa real. Inclusive, se a gente for comprar... Colecionador, você pode indicar uma loja que vende? Olha, eu poderia até indicar, mas esse vídeo não é patrocinado. Então a gente não vai indicar nenhuma loja nesse vídeo, tá? Mas, enfim, confia. Logo mais a gente vai tá aí com um patrocínio aí, né? Esse aqui tá saindo 6.975. Pois é. A gente vai começar a fazer live de Playstation 5, né? Já pro ano que vem. Aí a gente vai embargar com força, né? Então vamos aqui, ó. A gente clica no Playstation 5 mais caro do Mercado Livre. Rapaziada, se você curte as atividades do canal do Colecionador, considere se tornar um membro ou ajude o canal com o Pix do Colecionador, tá? Mas é só se você quiser. Mas procure querer, borracha, que isso ajuda demais e fortalece o rolê. Combinado? Vamos agora para o Playstation 5 mais caro do Mercado Livre. Em 3, 2, 1... Eita, peste, mano. Tá lá. Playstation 5, Gold of War, Ragnarok, Kratos, meu homem. Apesar de eu odiar essa versão desse jogo. Né? Esse é do Play 4, eu não gostei. Esse aqui também não fui com a cara dele. O Playstation 5, mano, o cara me vende um negócio tão caro. Olha o preço. Olha o preço. O cara me vende um negócio tão caro desse aqui. E põe uma foto, uma foto simples. A R$ 7.460,95. O bom, o bom disso tudo é o quê? É que o frete é grátis, mano. Na sua opinião, quanto que você acha que deveria custar um Playstation 5, né? Para ser um negócio acessível para a massa, para o povão? Você que já comprou, quanto você pagou? Você que assistiu, você pretende comprar ainda? Né? E o que você acha desses preços que estão sendo praticados hoje no Mercado Livre, tá? Eu vou trazer mais um Quanto Custa dessa série, né? Focando em edições especiais. Claro, mas é só se você quiser, tá? E outra, assistiu esse vídeo até o final? Digita a palavra PS5. Que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Vou ler todos os comentários que vocês deixarem aí. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Cards na tela. Nós estamos ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Eles não vão parar.